Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Cate e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Pablo Neruda, o nosso grande poeta chileno. Trouxe para esse vídeo dois sonetos, dois poeminhas do Pablo Neruda para vocês conhecerem. Então, se você quer conhecer esses dois sonetos do Pablo Neruda, fique por aí. Gente, então é o seguinte, essa é a semana da poesia aqui no canal. Para quem acompanha o canal, eu vou ficar do dia 2 de maio de 2021 até o dia 9 de maio de 2021 falando só sobre poesia. Então, todos os dias vai ter um poema ou dois de poetas diferentes, homens e mulheres, para vocês conhecerem. Para quem acompanha o canal, esse é o recado. Para quem não acompanha o canal e está chegando aqui só por causa dos poemas do Neruda, me desculpa. Bom, então vamos começar falando desses dois sonetos que eu trouxe aqui do Pablo Neruda. Eu trouxe, então, os sonetos que estão dentro deste livrinho, sem sonetos de amor. Isso não é um merchan, gente. É porque eu gosto muito mesmo do Pablo Neruda. Então, eu trouxe um poema que está na parte da manhã e um poema que está na parte do meio-dia. Mas como assim? Bom, esse livro é dividido em partes. Ele é dividido em quatro partes. Amanhã, o meio-dia, tarde e a noite. E todos os poemas falam sobre amor. Então, eu vou ler para vocês e depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o poema chamado A Matilde. E ele diz o seguinte. Matilde, nome de planta ou pedra ou vinho, do que nasce da terra e dura. Palavra em cujo crescimento amanhece, em cujo estil rebenta a luz dos limões. Nesse nome correm navios de madeira, rodeados por enxames de fogo azul marinho. E essas letras são a água de um rio que, em meu coração calcinado, desemboca. Ó nome descoberto sob uma trepadeira, como a porta de um túnel desconhecido, que comunica com a fragância do mundo. Ó, invade-me com tua boca abrasadora, indaga-me se queres com teus olhos noturnos, mas em teu nome deixa-me navegar e dormir. Gente, o que a gente percebe nesse poema do Pablo Neruda? O amor exagerado e também a aproximação desse sentimento com a natureza, um amor alucinado, suplicante, um louvor a essa pessoa, a essa Matilde. E um detalhe importante, não sei se vocês perceberam, vocês perceberam que ele não termina os versos com rimas? Ele não rima os versos? Então, se os versos não são rimados, eles são versos brancos? Eles não têm rima, isso é sensacional. Você fazer um soneto com rima já é difícil, imagine encadear a ideia sem rima. Sensacional. E agora eu quero mostrar para vocês um outro que eu selecionei aqui, que é o soneto amor, que está na parte do meio-dia desse livrinho aqui dos 100 sonetos de amor do Pablo Neruda. E ele diz o seguinte, Amor, agora nós vamos à casa onde a trepadeira sobe pelas escadas. Antes que chegues, alcançou o teu quarto o verão nu, com pés de Madre Silva. Nossos beijos errantes percorreram o mundo. Armênia, espessa gota de mel desenterrada, ceilão, pomba verde e Tianxé, separando com antiga paciência os dias das noites. E agora, bem amada, pelo mar crepitante voltamos como duas aves cegas ao muro, ao ninho da longínqua primavera. Porque o amor não pode voar sem deter-se. Ao muro ou às pedras do mar vão nossas vidas. Nosso território regressam os beijos. Esse é lindo também, gente. O que a gente vê ali? A gente vê um amor vivido, um amor intenso. Os amantes que se encontram. E, de novo, a questão dos versos que não rimam. Isso é sensacional, característica aí desses poemas que eu trouxe. E construção em soneto. O tipo de verso mais difícil de se escrever. Vocês sabem, né? Estrutura mega fixa. Quatro estrofes, duas estrofes com quatro versos, duas com três versos. Totalizando quatorze versos. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Era sobre esse tipo de poesia que eu queria falar com vocês. Uns poemas que são trazidos com muita humildade e muita delicadeza na escolha das palavras. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou parando por aqui. Gostaram do vídeo? Já sabem. Dedinho para cima. Curtam o vídeo. E inscrevam-se no canal. Ativem aí o sininho para receber as notificações. Além disso, se tiverem sugestão para novos vídeos, deixem na descrição. Se tiverem algum comentário, deixem na descrição. E não esqueçam de seguir o Boteco nas redes sociais. No Instagram e no Facebook. Antes de terminar esse vídeo, gente, eu quero deixar alguns recados sobre as minhas aulas para aqueles alunos que estão estudando para as provas de vestibular da FUVEST e da Unicamp e de outros vestibulares do Brasil. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias dos vestibulares. Então, se você quer participar desses grupos, quer saber mais sobre esses grupos de estudos, é só me chamar nessas formas de contato que vocês estão vendo aí no vídeo. O meu e-mail pessoal. Ou pode mandar uma mensagem pelo Instagram aqui do Boteco. Além disso, para aqueles alunos que estão na faculdade, na escola ou se preparando para o vestibular, mas tem outras dificuldades, dificuldades específicas na história da arte, na literatura em geral e na redação, podem me procurar também nessas formas de contato que eu atendo esse tipo de aluno. E também atendo aquelas pessoas que amam a arte e a literatura e querem conhecer um pouco mais sobre a arte e a literatura sem compromisso e sem pressão de provas. Essas pessoas também podem me chamar nessas formas de contato que a gente combina as aulas. Dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima.